e aí rapaziada bom dia hoje segunda-feira feriado o Daniel que dá água da prata também aqui no pesqueiro bambu amarelo aqui tirando os peixinhos nessa dali ó a água tá sujo vamos ver se pega mesmo pode vir aqui e aí rapaziada pesqueiro bambu amarelo tem sorteio de peixe não viu o tiozão parece que o homem tá na frente aí bora vestir o doce ó só na boquinha né olha que beleza oi aí ó pesqueiro noturna olha que beleza não tem que fazer e aí mais uma com calma aí senão ela pula fora aí e aí beleza rapaz aí ó segundo o feriadão não tem que fazer então só para o bico chama que tem a cara do jovem aí ó